Entrámos nas últimas três semanas antes do ato eleitoral de 9 de outubro, antes do dia D. E digo dia D porque estas são as mais importantes eleições na Madeira desde o ato fundador da democracia pós 25 de abril. As mais decisivas, as de maior responsabilidade para o eleitorado madeirense e porto-santeço. E porquê? Porque todos sentem que a Madeira vive momentos decisivos. Porque o momento é grave. Todo o mundo comenta o desgoverno do PSD na Madeira. Tratam-nos por ilha desonesta. Financial Times, que é um jornal de referência internacional, sinto-me ofendido com tal designação. Sinto-me duplamente humilhado pela vergonha que este governo nos traz, pelo tratamento injusto a que somos sujeitos na imprensa mundial de referência. Não, não somos uma ilha desonesta. Somos uma ilha de um povo trabalhador e sério. Mas sinto-me também ofendido pelo tratamento que alguns responsáveis nacionais dedicam aos madeirenses em geral, sem distinguir a população dos seus governantes. É o caso do deputado ao Parlamento Europeu, Vital Moreira, que vem dizer, venda-se a Madeira a quem der mais. É um atentado à nossa honra e ao nosso sentido patriótico. Dir-lhe é isso mesmo ao deputado ao Parlamento Europeu, Vital Moreira. Dir-lhe é que ele errou e me ofendeu. Nos ofendeu. A Madeira vive tempos decisivos, o momento é grave, mas todos sentem que estamos num fim de um ciclo. De um ciclo de poder, de um ciclo político, do poder de um homem só, de um único partido. E devo-vos dizer que qualquer que seja o resultado a 9 de Outubro, nunca mais será comodantes, nada será comodantes na Madeira. Este Presidente do Governo Nacional cairá, qualquer que seja o resultado. Abrir-se-ão novos tempos para os madeirenses e portocenteses. O tempo deste Presidente chegou ao fim. Os recursos abundantes acabaram. Os investimentos deslocados também acabaram. A chantagem permanente na negociação com Lisboa, já não, por dois efeitos. Agora são necessárias outras competências. E outra capacidade de negociação que este Presidente de Governo Regional manifestamente não tem. Nem sequer parece perceber que os tempos mudaram. Está à vista de todos a forma como atua, como se nada tivesse mudado. Repito, qualquer que seja o resultado a 9 de Outubro, nunca mais será comodantes. O que é aquilo que está em causa nestas eleições é mais do que a composição da próxima Assembleia Legislativa da Madeira. É o futuro da Madeira e dos madeirenses que começará a ser reconstruído a 10 de Outubro. A Madeira vive por estes tempos decisivos. Mas é possível ter esperança. Infelizmente, as eleições poderão não decorrer em condições de perfeita normalidade democrática. Exijo a todos os responsáveis nacionais que garantam que antes das eleições serão conhecidas a auditoria e as medidas do plano de austeridade que este descalabro financeiro trará à Madeira. A coligação PSD-CDS, que é Governo na República, que cumpra o seu dever de esclarecer os madeirentes. O PSD-CDS, que não nos escondam a realidade. E o PSD-Madeira, que nos diga o que é que andaram a negociar nas nossas costas. O Presidente da República, que se pronuncio. Digam-nos todos, antes das eleições, o que esperam aos madeirenses como resultado deste desvario e desgoverno. Da minha parte, quero manter nestas três semanas que agora começam, a postura construtiva e de serenidade que tenho tido e que é a minha característica. Não faço comícios nem festas por respeito ao momento que estamos a passar. Farei uma campanha informativa e serena, junto das populações. Quero ser parte da solução, porque todos seremos necessários após 9 de Outubro. Porque toda a sociedade madeirense, e não apenas os partidos, serão chamados à mobilização, serão chamados a uma mobilização patriótica. Doutor, considera que, face a este perito conturbado, as eleições mereçam a atenção especial da CNE, ou alerta para que possa haver alguma manobra no dia das eleições, enfim, de forma a criar e a desviar? Eu, quando falei da normalidade democrática na realização das eleições, há dois elementos, um que analisei e outro que não analisei hoje. São ambos importantes. O elemento que eu analisei é o elemento da transparência e do conhecimento pleno que faça com que o cidadão exerça o seu direito de voto em plena consciência. Só um cidadão que sabe, na realidade, o estado das contas da Madeira e que sabe as medidas que daí decorrem e que serão aplicadas após 9 de Outubro, só um cidadão com esta informação é que pode exercer o seu direito de voto em consciência. Por isso, exigi que as autoridades nacionais todas cumpram o seu dever de informação e de seriedade perante os madeirenses. Coligação PSD-CDS, Primeiro-Ministro, Presidente da República. Outra matéria que não abordei hoje tem a ver com a normalidade democrática do ponto de vista do funcionamento eleitoral. Eu tenho graves preocupações relativamente à possibilidade de mecanismos de fraude eleitoral que possam ser utilizados e que distorçam os resultados das eleições e que não nos permitam ter umas eleições livres e justas. Mas tu a analisar a informação como tem chegado, estamos a nos organizar e estamos a propor a todas as oposições que se organizem nesse sentido e em momento oportuno farei uma declaração mais desenvolvida. Mas estou preocupado.